Galera, acabei de parar o carro aqui, ó, tô voltando de uma caçada, tá? Nunca faça isso, tá, gente? Você vai perder uns 200 reais se você fizer isso, ó. Aqui é a rua, acho que vocês já viram já, né, o que eu vi. Ó, olha aqui no lixo. Uma caixa de Xbox One, cara. Tem mais lixo aqui também, aqui, eu vou levar tudo embora. Uma caixa de Xbox One, nunca faça uma coisa dessa, cara. Você vai vender o seu videogame depois, você vai perder 200 conto, porque você vendeu o videogame sem a caixa, jogou a caixa no lixo. Ó, tá aqui, ó, vou levar pra casa e vou dar um talento aí nessa caixa. Nunca jogue caixa de videogame fora. Fala, galera, beleza? Tudo já com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Edu, eu sou revendedor e colecionador de games, tá? E vocês viram, né, no começo do vídeo, o que que aconteceu, ó. Tô acabando de voltar aqui de uma caçadinha de videogames, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei. Ó, aqui é onde eu moro, Itaguaquicetuba. E tá aqui, ó. Peguei essas coisinhas aqui, gente. E aqui, ó, tá a caixa do videogame lá, que a gente encontrou aí, agora, no lixo. Galera, eu por estar nessa área de colecionismo, de compra e venda, eu sei o valor que uma caixa tem. Às vezes a gente pega uma caixa assim, é como se a gente fosse pegar uma caixa de um... Eu até entendo, né? Se a gente fosse comprar um eletrodoméstico, sei lá, uma batedeira. A gente vai jogar a caixa no lixo, claro. Isso não é uma coisa que é colecionável, né? A não ser que... Salva uma exceção, né? Mas, assim, videogames, cara, é uma coisa altamente colecionável. Então, quando você não tem a caixa do produto, meu, é muito... Desvaloriza bastante o produto, tá? Chega a desvalorizar aí R$200, depende do videogame, tá? Às vezes você tem ali um, sei lá... Um Polystation, aí, né? É complicado. Mas, assim, ó... Você tem um Neo Geo AS, desvaloriza ali até uns R$800 o seu videogame. Você tem aqui, ó... Por exemplo, esses videogames da nova geração, que agora é passada, né? Agora tem o Xbox Series e o PS5. Mas, mesmo assim, o Xbox One e o PS4 não tem caixa. E o Nintendo Switch, né? Não tem caixa, cara. É mais ou menos um R$200, R$150, aí, né? R$300, dependendo, que desvaloriza do seu game. É complicado, gente. É complicado. Quando a galera vai comprar o videogame, já fala... Ah, tá na caixa. Outra coisa também, o Serial Bart, né? Que isso daí comprova que aquele videogame, aquele produto, né? Corresponde àquela caixa. Então, isso daí é bem melhor pra quem coleciona, né? Então, galera, ó... A dica é... Se você... Se você compra um videogame, pelo amor de Deus, não jogue a caixa fora. Se você jogar a caixa fora, você tá desvalorizando um item aí que você... Mesmo que não seja pra negócio, né? Mas, sei lá, às vezes você, mais pra frente, quer ter ele completinho, entendeu? Poxa, você jogou a caixa fora, já era. Você quer vender o game, você jogou a caixa fora, desvalorizou também. Beleza? Então, a dica de hoje é essa daí, gente. Não jogue caixa fora de itens colecionáveis, tá? No nosso caso, videogames. Beleza? Então, fica todo mundo com Deus aí. E até o próximo vídeo. E até a próxima live de quinta-feira, às 8 da noite. Um forte abraço, galera. Valeu! Eu já ia finalizar o vídeo sem mostrar pra vocês aí como que tá a caixa, né? Vamos ver aí o estado da caixa. E vamos avaliar quanto que ela custa, mais ou menos. Eu tô aqui perto de um lixo. Eu vou jogar o restante das coisas fora. Vamos ver o que que vinha dentro aqui, ó. Veio calça. Remédios. Conta de luz. Bom, esse aqui que faz parte aqui do console, eu vou deixar. Mas o resto das coisas eu vou jogar ali no lixo. Tinha essas coisas tudinho aí, cara. Bom, gente, ó. E aqui tá a caixa. Ó. Tem alguns paradrapos aqui. Era de um Xbox One de 500 gigas. Meu, eu imagino que essa caixa aqui, ó. Se a pessoa fosse vender isso aqui lá no mercado livre, uns 30 contos ela já ia pedir. Ela ia cobrar. Então, no mínimo, no mínimo, aí, ó. 30 contos jogado no lixo, ó. Foi resgatado. Agora eu quero ver de você. Deixa aí no comentário. Quanto você acha que aquela caixa valeria? E se você já jogou fora caixa de videogame? Beleza? Até o próximo vídeo. Falou, gente! Tchau, gente!